Vem aí, um show de pura fantasia, o Carnaval Globo Beleza. E você vai curtir todos os ritmos dessa grande festa ligado na tela da Globo Internacional. Vai ter frevo com o desfile do Galo da Madrugada, arrastando a multidão nas ruas do Recife. Vai ter muito axé com os trios elétricos de Salvador. E a folia não para, tem ainda toda a magia do desfile das escolas de samba de São Paulo, ao vivo. E direto da Sapucaí, vai ter muito samba no pé, com o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vem aí, o Carnaval Globo Beleza.